A você, Rafaela, você chegou em nossas vidas como um farol em uma escuridão, iluminando tudo. Seu nome foi Deus quem escolheu para nos fazer lembrar todos os dias que ainda existe cura para o mundo que está doente de alma, de corpo e de amor. Jeová Rafa, o Deus que sara tudo, esse é o nosso Deus. Deus, queremos que saibas que você não é mais uma menina nas nossas vidas. Você é a nossa herança, presente perfeito, mais amor para o nosso lar. Você nos completa, nos faz mais feliz, planejada por Deus, amada, desejada e muito esperada por nós. Não vimos a hora de ver o teu rosto. A primeira vez que te vimos, te consagramos, te entregamos ao Pai. Queremos que Ele te guie para que você faça a diferença neste mundo. Seja uma mulher forte e determinada. Te amamos e é com muita gratidão ao Pai que dizemos. Bem-vindo ao mundo. Rafael.